Maravilha Tarzan! Quero convidar todos vocês para o grande Arraiá da Barão do Jeans dia 25. Isso, comida típica, aqui vai ser legal, vai ter aquele forrozinho tocando de fundo, vai ter comida típica e o melhor, promoção, tá bom? Arraiá da Barão, no dia 25 você é o nosso convidado. Tarzan, vamos mostrar as novidades dos lançamentos? Olha só, olha que promoção. Aqui você vai comprar assim ó, calça de R$ 24,99 na Barão do Jeans. Temos vários modelos aqui na Arara. Já vou tirar Tarzan, deixa eu ver se dá para tirar. Corre para cá, tira uma para mostrar, olha quanta calça. Olha, calça na promoção, R$ 24,99 aqui na Barão do Jeans. Pode chegar, nós temos variedade para você e hoje a gente vai mostrar tudo, vai também mostrar o preço. É, já se preparando para o grande Arraiá da Barão do Jeans dia 25. Você não está nem doido de perder, hein? Comidas típicas, variedade, qualidade, né? Eu também venho para cá comer, viu Tarzan? Vários shortinhos a partir de R$ 19,99, mostra Tarzan. Shortinhos na promoção, vários, vários, vários modelos. A partir de R$ 19,99 aqui na Barão do Jeans. Rua João Teodoro, número 1147, no Braz. Tarzan, olha só os modelos de calças aqui, Tarzan. Calças a partir de R$ 29,99, vai mostrando. Calças a partir de R$ 29,99 na Barão do Jeans. Vem para Barão você também comprar barato e aproveitar as grandes promoções, grandes novidades. Tarzan, dá um giro, dá um giro. Quantos graus aí, dá um giro. Jaqueta Parca, vem mostrar aqui, ó. Vem aqui comigo. Olha só essa belezura. Olha só. Aqui é a exclusividade da Barão, jaqueta Parca, com preço especial. Você atacadista já sabe, né? Vai comprar no atacado, vem para Barão do Jeans. No atacado você vai comprar peças a partir de R$ 29,99. Temos calças também a partir de R$ 24,99 aqui na Barão do Jeans. Quero convidar você mais uma vez para dia 25 participar do grande Arraiá da Barão do Jeans. Arraiá da Barão do Jeans, dia 25 com comida típica e muito mais. Jaqueta Parca, olha só que requinte. Nós temos P, M e G. Isso, Tarzan. Olha aí, que show. Temos também esse macacão, esse macacão calça top. Olha como veste bem. Vai do 36 ao 44, tem destroyed também. Tarzan, vai mostrando as imagens. E eu quero falar para você que a Barão do Jeans arrebenta no plus. Isso, a Barão do Jeans arrebenta no plus size. Temos peças do 46 ao 54. Peças do 46 ao 54. Tarzan, mostra aqui. Mostra esse macacão calça aqui. Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Olha que coisa fina. Com botão, hein? Vai do 46 ao 54. Olha, calça clochar do 46 ao 54. Calça clochar plus. Aí nós temos também pedal, Maria João. Temos meia coxa, temos calça. Vai mostrando, Tarzan. Plus size, hein? A Barão do Jeans arrebenta no plus. Vai mostrando. Aí nós temos peças também, lindas calças, Tarzan. Vamos mostrar. A partir de R$ 29,99 o povo comprando. Olha aqui, ó. Várias marcas. Barão do Jeans arrebenta. Várias peças a partir de R$ 29,99. Para você atacadista. Você atacadista, você já sabe quantas peças você precisa. Tá bom? Vai mostrando, Tarzan. Então, calças lindas calças lindas, calças lindas a partir de R$ 29,99. Aí nós temos flair, nós temos calça skinny, calça capra e cigarrete. Tarzan, dá uma olhada. Aí nós temos também shortinhos a partir de R$ 19,99. Shortinhos também custando R$ 24,99. Coisa linda. Tarzan desceu aqui, pegou, mostrou. Olha aí. Shortinhos a partir de R$ 19,99. Isso. Shortinhos a promoção a partir de R$ 19,99. Tarzan, agora lá no fundo. Vou chamar você para ir lá comigo, lá no fundo, lá em cima. Tem shortinhos a partir de R$ 24,99. Olha só. Do 36 ao 44, grade completíssima. Peça agora, hein? Peça agora. Liga agora. Você quer comprar online, o telefone vai estar aqui, o WhatsApp na tela. Ligue agora e peça online. Tá bom, pessoal? Ou então vem direto na loja. Já vou passar o endereço também, que vai estar na tela. Mas eu vou passar para você. Rua João Teodoro, número 1147, no Brás. Rua João Teodoro, 1147, no Brás. Shortinhos a partir de R$ 24,99. Shortinhos a partir de R$ 19,99. Calça na promoção a partir de R$ 24,99. Vamos mostrar de novo, Tarzan. As calças, vamos mostrar. R$ 24,99. Calça aqui na Arara, pode escolher. A partir de R$ 24,99. Calças a partir de R$ 24,99 na Arara. Olha só a promoção. É isso mesmo, Tarzan. Olha aí. Calças a partir de R$ 24,99. Promoção cigarrete. A partir de R$ 24,99. E você é o nosso convidado para dia 25. Aparecer, comparecer aqui no Arraiá da Barão do Dins. Arraiá da Barão. Dia 25. Comida típica, preço baixo, qualidade e economia na Barão. Vem para cá, para Barão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.